Bom, vamos lá, depois das revelações bombásticas que o Tiago Ramos teria agredido a ex-namorada, o namoro dele com a mãe do Neymar teria chegado ao fim. Fabiola, é verdade essa história? A família do padrasto do Neymar quer que a Rita retire a queixa de agressão. Como é que tá essa história aí? Olha, a família do Tiago Ramos, principalmente a mãe, quer que essa Rita, ex-namorada, retire a queixa, o boletim de ocorrência de agressão que a gente mostrou ontem aqui, como ela se recusou a retirar, bloquearam a mulher na rede social, no WhatsApp, em tudo. Olha essa história. Mas ela foi agredida, não tem cabimento retirar a queixa? Então, ela foi... Porque se ela faz isso, se ela retira essa queixa, ele pode depois processar ela na esfera cívica por conta de supostas... Calúnia. Supostos prejuízos, calúnia. Então, é muito importante que ela mantenha a palavra dela, que ela represente essa queixa aí. Nós mostramos ontem, né, que há um boletim de ocorrência por agressão na Espanha, quando o Tiago teria vivido um romance com a Rita. Inclusive, ela tem fotos mostrando as imagens das agressões. Ela contou toda a história aqui pra gente, deu uma entrevista pro Balanço, contando como foi viver com ele, as brigas, o dia da agressão. E aí, agora, a família do Tiago estaria pressionando a Rita por conta da repercussão disso, né? Porque muita gente não sabia desse histórico do Tiago aí, o Tiago que é namorado da mãe do Neymar. Agora, além disso aí que a Keila falou, tem uma outra coisa aí, que um ex-namorado do Tiago contou pra gente que esse menino, o Tiago, fica alterado demais quando ele bebe, e que ele teria quebrado um flat no Rio de Janeiro em 2018 e que o ex teve que pagar aí 15 mil reais pra consertar tudo, pra arrumar tudo. Ele é... É, tinha um ataque de fúria, né? Exatamente. Ele é um furioso. Agora, a gente tenta falar, a gente tenta toda vez falar com o Tiago pra saber as respostas dele em relação a essas acusações, ele nunca responde. E ontem... O espaço dele, o Tiago tá aberto aqui pra ele falar. E ontem a Rita, quando foi contar sobre agressão, falou dos problemas que o Tiago tem com bebida. Quando ele bebe, ele se transforma em outra pessoa. Falou isso pra gente mesmo. Agora tem uma outra história. Outra história? Outro papado? Que eu sei que o Matheus vai me culpar. Eu? Não, mas eu não tenho culpa de nada. É que o namoro... Ai... Não vai cair da mesa. A mesa tá viva. O namoro da Neymar com o Tiago teria subido no telhado. Conta detalhes depois, o recadinho. Peraí, que eu tenho que dar um recadinho. É rapidinho, segura a curiosidade. A gente já conta os detalhes. O assunto é o padrasto do Neymar e a dona Nadine, a mãe do jogador que tá sendo alertada pelos seguidores aí dela nas redes sociais. O que o pessoal tá falando? Mas peraí, eu não terminei a outra. Ah, é? Desculpa, esqueci. É verdade. Essa aí é a próxima. Olha, chegou uma informação aqui de que esse relacionamento aí teria dado uma boa esfriada, tá? Que o menino Tiago estaria morando agora, estaria passando uns dias na casa de um parente aqui na Vila Prudente, em São Paulo. Tá bom? Teria, tem esse papo rolando aí. Mas, tanto o Neymar e quanto o Tiago ainda não apagaram das redes sociais deles aquela foto dos dois se beijando quando eles assumiram o namoro. Entendi, estão lá em... Não pode ser que foi só mais frio. Beijando não, né, Anny? É, tá com olhos nos olhos. É, olhos nos olhos, constando ainda assim. É porque pra gente, quando o famoso, ele apaga a foto, é porque o relacionamento acabou. Então, se a foto tá lá ainda, alguma coisa ainda tem. Mas pode acontecer de não apagarem, por exemplo? Pra não causar... Às vezes, pra despistar, eles demoram, às vezes, pra apagar. Acontece isso, porque eles já sacaram que quando apaga, todo mundo percebe. Então, pra despistar, às vezes, demora pra apagar, demora pra parar de seguir, porque quando para de seguir, a gente sabe que também tem algum problema ali na... Tá rolando algum problema. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Algum problema. Eu já vi de tudo nesse jornalismo de celebridades. Agora, o Departamento Investigativo de Fofoca, Hypers, tem sido intensificado com horas e horas extras de trabalho por conta dessa história. Você não para nunca. Ué, gente, eles são famosos. É aí. O mundo quer saber. Tem bastante informação, né? Todo dia acontece. É uma novela com capítulos diários. O famoso é o Neymar. O verdadeiro famoso é o Neymar. Mas é uma novela com capítulos diários, né? Bom, e agora o lance da dona Nadine está sendo alertada pelos seguidores. Detalhe isso pra gente. O que o pessoal está falando? O povo está mandando a dona Nadine, a Neymar, ter cuidado com o Tiago. Olha lá. Está mandando ela ficar esperta, abrir os olhos. Dá uma olhada ali. Depois da acusação de agressão, né? Que a gente mostrou a acusação de agressão ali por parte da Rita, lá da Espanha. A galera está alertando a Nadine, falando, olha, você vai ser a próxima. Ele agrediu a namorada, a ex-namorada. Cai fora. Isso é um golpe. Então, os seguidores ali meio que tentando alertar pra Nadine quem é o Tiago, quem seria o Tiago, né? Por conta dessas denúncias aí dessa ex-namorada lá da Espanha. E o pessoal está pegando pesado. A gente está vendo os posts aí, volta pra gente, Clebão, pra gente poder ler, porque ó, tem esse aí, ó. Não, vai lá, você foi contaminada pela síndrome Suzana Vieira. Já atacaram a Suzana Vieira. Já, vou ver a Suzana Vieira. Cuidado, Nadine, esse cara já agrediu a ex-namorada de 40 anos. Não acredito que ela ainda está com ele. Valei-me. Estão indignados, hein? Fora, Nadine. Fora, Nadine, enquanto atenta. Enquanto atenta. Agora, no outro post, tem gente chamando ele até de aproveitador. O histórico do cara, são mulheres de idade, pra bancá-lo com presentes, moradia e roupas. Nadine, você é uma mulher independente, bonita, inteligente. Não precisa de um aproveitador desses. É o que estão falando nas redes sociais da mãe do Neymar. São seguidores. Eu vi um que colocou, e esse amor parece uma letra de música. Aí passou, tipo, três mensagens e colocou. Aquele pedacinho do samba não era amor, era cilada. Eu falei assim, esse em penal tá mal doce. Ok. Bom, é o seguinte. Segundo, então, a apuração do departamento Hypert de Jornalismo de Celebridades, o núcleo investigativo Hypert... Tá no telhado. Tá no telhado. Vamos ver aí quais serão as cenas... Hoje você não dorme. Não. Não. Não.